Salve amigos do canal Portal Anos 80, eu sou o Leão, pessoal, hoje é dia 14 de maio, 14 de maio aí, dia das mães, primeiramente aí um feliz e ótimo aí, agradável dia das mães, né? Mesmo que esse vídeo já vai pro ar, o dia das mães já vai tá terminando, mas espero aí que você tenha sido muito feliz, né? Tamo chegando aqui na Feira da Pedrinha, nesse dia das mães aí, pra ver o que que vai ter aqui hoje, né? Queria mandar aí um feliz e ótimo dia das mães aí, pra minha mãe, né? Que tá lá no Nortinho do Paraná, sempre assiste, e que ela tenha um milhão de felicidade por metro segundo quadrado versus as estrelas e vamos que vamos Muita felicidade e alegria, né? Eu sou o que sou devido aos cuidados e o amor dela, né? Tá bom? Então eu só tenho que agradecer e dizer que eu amo muito e tamo junto, é nóis Qualquer dia eu volto aí pra encher o saco, mais um pouquinho E também pra Josi, né? Um feliz e ótimo dia das mães e tá louco Sem palavras aí o quanto que ela cuida da molecada lá e tá louco Muita felicidade também e vamos que vamos Eu achei que hoje a feira ia tá devagar, as crianças Legal, pessoal, tamo chegando aqui na feira da Pedroca Feira da Pedroca Pedroca é a boneca grande da Júlia Feira da Pedrinha, as crianças Aí, ó Vamos descendo aqui Achar um lugar aqui pra pôr o nosso O nosso bruto aqui, ó Hoje eu tô com o pretão aqui, cê tá louco O Équio Então, crianças, hoje Então, hoje eu tô chegando um pouquinho mais tarde Agora são 5h50 da manhã 10 minutinhos para as 6h da manhã 10h para as 6h O tempo tá cheio de... Como é que eu posso falar pra vocês o nome aí? Tá cheio de... De neblinas, crianças Cheio de neblina aí Bom dia Bom dia, tudo bom? Bom, cara Quanto, Bidice? Esse tá 50? 50 Esse é o meu, né, moço? Esse é o meu, que também é antigo? Esse é? É 34, 39 E esse aqui, moço, é quanto? É 50 É raridade É, tô vendo assim Bem legal Quantos carros bonitos aí? 250 É E a escova, moço, tá? Essa aí Tá 15 Tem o carregador, tudo É 700 Quanto essas placonas aqui? Oi? Essas placas é quanto? 30 a cada As duas, eu tenho 50 Esse aqui também é um real Nossa, a D20 já é um espetáculo Tchê, 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 tchê Os meninos do rodeio aí Os meninos do rodeio London Que show Tem uma câmera aqui também, ó Uma câmera Mais uma rodinha antiga Uma catraca Vai Essa é 30 Tem 3 dessa aí, eu acho Bom dia Bom dia Lembrando, pai, né? Olha a leiteirona Bacana as latas Mediga Não, não é tão Mas é Esse acabamento Bacana Isso aí Quando eu vi a loja dele Que ele vai pôr mais coisas aí Bom dia, Vanderlei Fio 10 Fio 10 Isso aqui? Fio 10 Quanto? Eu tenho 25 metros Que a fazer é 130 130 Coisa boa Fio 10, né? Esse cara aqui é pra peça Ou sabe alguma coisa? Acendeu, cara Peguei um outro Acendeu só Mas não pôs caixa não Mas não pôs caixa pra ver, né? Muito corrido Porque eu saí da outra feira E fui buscar Você foi lá pro Sternac ontem? Eu fui Fui assim Costuma funcionar Às vezes, né? É Às vezes costuma funcionar Esse som aqui era meu, né? Mas eu fiz um favor De quebrar esse botão aqui Estava com a força total Quebrei o botão Acabou quebrando Mas o resto tá funcionando Ele é daqueles antigos, né? Sim, ele solta som Opa, tem meu CD, tá aí O disco, tem agulha aqui? Tem Quanto a senhora tá pedindo nele, cascacho? 50 50, então? Aham Eu comprei aqui na pedrinha mesmo Paguei 80 Mas tá tocando o disco Tá Tava, né? Agora eu fiz Depois que eu quebrei o botão Eu não consegui Ah, quebrou lá dentro Eu acho que sim Ah, bateu e quebrou lá dentro Aham Eu acho que sim, ó Entendi Deixa eu ver É só isso aí É uma coisa fácil Faz um quarentão Pra levar do jeito que tá Quarentão? Ah Antiguinha as garrafas É Antiga Tá faltando uma aqui só Aham Só vende o engradado inteiro É Deu com ganhado Aham A gente fala que eu tinha muitos Esse dia eu já dei pro perverso Já eu vendia Eu tinha cinco Vendi as quatro Quanto tá pedindo tudo? Fazia 30 Trintão Mas os caras usam pra apanhar no Fusca É verdade Em cima, né? É em cima Lá no Papu Não, já tinha umas dez Cachas aí Deito Cachas 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 É Tamo aí Sempre, né? Putz Duro aqui Um alforo Antigão Aqui também Rodinho Isso aí Olha Isso é bruto, hein? Maritona Olha lá Outro item da Coca Olha Isso que é item da Coca-Cola, hein? Olha Quantos aí? 120 120 120 Mas por enquanto É uma pergunta Obrigado É mesmo? Tem de madeira Tem aqui, ó Só que isso aqui Tá travado Ah, do coxo Que massa Você que manda fazer Você que faz? Você que faz? Que bacana, cara Faz o adesivo Manda fazer o adesivo Coloca Show de bola Isso aí Você ir pra pôr no local de churrasqueira Fica bacana, né? É Eu até guardei Você aceita encomenda? O pessoal? É, só que agora eu peguei um caminhão Ah, agora tá acabando Agora não tem mais Já não tá acabando Só tem 15 lá Entendi Mas você pintou ele também Ou ele já tava pintado? Pintei Pintou, né? É, verdade É, aqui não tem vermelho Parabéns pelo trabalho Bacana, cara Show Vamos ver Deixa eu arrumar um ali Isso aí, a galera chegando aí, ó O pessoal chegando firme, firme Só que você tá taxiando aqui Ô, Fernandão Como é que você tá? Coisa legal lá, pô Opa, vamos ver depois lá Mas é boa Nem uma sorte Bom dia Tudo bom, seu DG? Bom, sim Firme na pegada aí? Vamos firme Isso aí, meu irmão Bom dia Quantas as casinhas? Ah, essas 100 150 é grande E 100 é essas daqui Bacana Vários ambientes Caminho Vamos Cheiro de vaga Ô, quanto é esse aqui? Vinte Vinte Legal, né? Ah Aí eu Guardei lá dentro De uma peça minha lá, cara Mas revirei De essa peça lá E você não colocou Tá brincando, cara Ia ficar bem invocado As rodinhas Ia ficar bem arrumadinha As motinhas Antiga As motinhas Que eu tinha lá, né, cara Que as rodinhas Bem parecidas Assim, pra esses E ele toca a música ainda? Eu acho que não Acho que era aqui Na frente Não lembro Bom dia, Pioca Não Rodinhas O machadão O machadão tá aí Firme Quanto tá um conjuntinho Desse assim? Esse 180 Esse 200 Você vê Não é caro, né, cara? Só o ferro E a mão de obra Empregada, né? Ainda vai com essas ferraduras Tudo? Aham Nossa Não é caro não De jeito nenhum A barra que dá pra fazer Sim Isso aqui é um livro mesmo? Uma bíblia Uma bíblia? Nossa Rapaz Que tamanho de bíblia Essa é rarizada Bíblia sagrada Só caminho A verdade e a vida Que legal Mas é a bíblia comum mesmo, né? Cara, na verdade Deixa eu ver O oferecido por É porque Tem vários Tem vários Que bacana, cara Eu já peguei Algumas Vamos, Dupalco Como é que vocês estão? Firme? Já peguei Algumas Desse tamanho Não tinha pegado Rapaz do céu Olha aí Quanto tá pedindo R$ 70,00 R$ 70,00 Muitos bacanas Bonito Pra deixar Do coração Aham Olha a bicicletinha Isso aí, meu irmão Martelo Os martelão Sai quanto, Cadão? De R$ 25,00 De R$ 30,00 R$ 20,00 Aham Mas tá Aí os corinthianos De plantão Isso aí Minha Brasília Branquinha Bom dia, senhores Fala, meu jovem Ó Lá embaixo Lá embaixo Tem uma banqueta Escrito coxa lá Você viu lá? Lá embaixo Como é que você tá, meu querido? Tudo bom? E essa? Eu tenho um negócio do coxa Bem legal Eu acabei de me botar essa Quando que vem Tá pra venda? Essa não Essa não? É emprestada Ah, tá 10 anos de uso Aí Não, eu comprei a dele Se ele vendesse Ele deu que ele é fã de carro Ah, entendi Essa é uns R$ 78,00 R$ 78,00 Sim Aí O galinho folgou aqui Ah Eu comprei pro rádio Lembra aquele rádio bocha? Aham Eu comprei pro rádio, cara Vera aí, deixa eu ver esses caras aqui Vai comprar agora Sabe o que? Ah Eu comprei pro rádio Aí o bichão aí Eu vou usar mais do que eu vendia o rádio Ah, é? Vamos ver aí Tchau